O Centro de Zonose está dentro da área de Vigilância e Saúde da Prefeitura. A área de Vigilância e Saúde compreende a Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, o Serviço de Verificação de Óbitos e o Centro de Zonoses também. Então, nós estamos dentro da área de Vigilância e Saúde. É um setor que existe em Itaubaté desde 1990, é um serviço que existe em Itaubaté desde 1990, que tem como próprio nome diz, com a função principal de monitorar e controlar as possíveis a entrada de novas zoonoses no município e o controle das que já existem, de uma maneira que a gente tenha uma pássima segurança para o munícipe com relação a essas doenças. Lembrando que zoonoses são todas as doenças que são transmissíveis de um animal para o homem, direto ou indiretamente, através de algum vetor, alguma coisa assim, mas sempre há essa transmissão, a participação do homem e do animal na mesma doença.